E atendendo ao nosso público e aos diversos pedidos sobre a atualização do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o PROSUB, um programa a cargo da Marinha do Brasil que tem como objetivo a produção de quatro submarinos convencionais e a fabricação do primeiro submarino brasileiro com propulsão nuclear. Lançado em 2008, o PROSUB contempla, além dos submarinos, a construção de um complexo de infraestrutura industrial e de apoio a operações de submarinos que engloba o estaleiro, a base naval e a unidade de fabricação de estruturas metálicas no município de Itaguaí, no Rio de Janeiro. E na última atualização do PROSUB, referente à plataforma do submarino Riachuelo, o S-40, prevê a conclusão dos testes de mar para o próximo mês, agora em dezembro. Finalizada esta fase, o Riachuelo será submetido a provas referentes ao sistema de combate, culminando com o lançamento do torpedo F-21 e do míssel submarino superfície SM-39. Em meados de 2021, ele será transferido para o setor operativo, fortalecendo o poder naval brasileiro. Agora, falando sobre o segundo submarino, o Maitá, está previsto seu lançamento ao mar também no mês de dezembro de 2020, tendo os mesmos testes e procedimentos que ocorreram no Riachuelo. Já o submarino Tonileiro, seu lançamento ao mar está previsto para o terceiro trimestre de 2021 e o lançamento ao mar do submarino Angostura no terceiro trimestre de 2022. Já o Álvaro Alberto, o primeiro submarino convencional com propulsão nuclear brasileiro, tem o seu lançamento ao mar previsto para 2031. As informações estão disponíveis no site da Marinha, no endereço marinha.mil.br. Estamos nas redes sociais como Defesa News ou Oficial, tudo junto. Não esqueça de participar da nossa rede, onde a informação está disponível de uma forma objetiva e acessível. Divulgue, compartilhe, vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Quero agradecer a sua participação, ao seu tempo cedido para conhecer um pouco mais sobre o setor de defesa e segurança. Lembrando que este programa estará disponível em podcast nas melhores plataformas. Te espero no próximo programa e até lá.